Uma história com mais de um século, que hoje chega no mundo todo. Foi uma longa jornada até aqui, despravando novos caminhos, sempre acreditando que se pode ir além. E hoje a minha casa é a mesma de muita gente. E a nossa história se combina. E como é bom dividir esse lado? Na década de 70 a gente vê um cenário de muitos desafios. Ou seja, foi muita coragem da instituição sair dos tempos de colégio interno, que foi até a década de 60 e ingressar num projeto de faculdade. Formação superior em educação física. Foi um tempo realmente diferenciado e um tempo de desafios e que deu certo. Deu certo porque a primeira turma de educação física aqui, os registros nos mostram 157 alunos matriculados. Você vê, dificilmente você vai encontrar uma faculdade hoje presencial na região que traz esse número de alunos. Em seguida, em 73, foi credenciado a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, José Olímpio, com os cursos de Pedagogia, Matemática e Letras. As licenciaturas, elas foram um grande marco do Claretiano e uma grande missão que se perpetua até hoje. Depois, um passo a mais, em 1985, temos a autorização das Faculdades de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E a partir desse momento, começa a se chamar Faculdades Claretianas. Em 97, a Congregação dos Missionários Claretianos unificam todas as faculdades numa única mantenedora, que é a ação educacional claretiana. Em 1998, é criada a União das Faculdades Claretianas. Unifica-se Batatais, Rio Claro e São Paulo numa única instituição de ensino superior. Em 2001, é credenciado o Centro Universitário de Batatais. Foi o momento em que Batatais, como instituição de ensino superior, pôde crescer com autonomia e buscar novos projetos. E nesse processo todo, nós temos a mudança de nomenclatura de todas as instituições do Claretiano. Se passa a chamar todos os colégios de Claretiano Colégio. As faculdades de Claretiano, Faculdade. Centro Universitário, Claretiano, Centro Universitário. Se eu sou colégio, se eu sou faculdade, se eu sou centro universitário, isso é de menos. O importante é que eu sou Claretiano. Eu estudo no Claretiano. Posso estar lá na educação infantil, como posso estar na pós-graduação. Mas eu sou um aluno do Claretiano. Isso tudo ajuda e ajudou e está ajudando que o Claretiano tenha a sustentação desse projeto educativo que valoriza e que tem como eixo a pessoa humana. E aqui a estrutura que eu tive é fantástica, sabe? Eles... Não vou falar que o meu conhecimento veio só dentro de sala de aula. Porque aqui fora de sala de aula, as pessoas estão sempre junto comigo, de verdade. Se eu tenho alguma dúvida, a primeira coisa que eu faço é perguntar pra alguém. E a hora que eles veem que tem um aluno interessado, eles começam a te levar, por exemplo, pra congresso, começam a te levar pra clínica pra fazer algum trabalho. Então isso vai criando uma base muito boa. Eu finalizei o curso de Educação Física, bacharelado, no ano de 2010. E aí no ano de 2011, eu realizei uma especialização no Claretiano. A estrutura do Claretiano é muito boa, né? Possibilita você ter vivências e experiências das diversas modalidades. Coisa que a gente não identifica em outras instituições. E, novamente, a questão humana. Em 2004, nós começamos as atividades com em torno de 3 mil alunos matriculados, já num primeiro momento, apenas no estado de São Paulo. Em 2007, 2008, nós tivemos o credenciamento pra atuar em todo o território nacional. Com isso, nós já tivemos uma grande expansão no número de alunos. Isso foi crescendo à medida que novas áreas do conhecimento foram ingressando na nossa oferta de cursos. Áreas da engenharia, até chegarmos na área da saúde. Com o primeiro curso de Educação Física, bacharelado, na modalidade à distância, reconhecido do país. E nós somos a décima maior instituição de ensino superior em números de matrículas de alunos na educação à distância. Ou seja, nós estamos entre as dez maiores do país. E uma pesquisa recente de uma empresa de consultoria classificou o Claretiano Centro Universitário como a única instituição de ensino superior do país com prevalência em alunos matriculados na EAD, ou seja, mais alunos na EAD do que no presencial, com nota 4 nas avaliações do Ministério da Educação. A estrutura é muito boa, o material é muito bom, o acesso é muito bom, a parte online é impecável, é muito simples o acesso. Acho que não tem limite mais agora não. Recentemente houve a publicação de uma legislação pelo Ministério da Educação que permitiu que as instituições atuassem fora do território nacional. Prontamente criou polos estrategicamente em regiões como Portugal, Espanha, Japão, Estados Unidos, África. E com isso a gente ampliou o que era uma atuação nacional para uma atuação mundial. A mantenedora do Claretiano, ela se torna uma entidade sem fins lucrativos. E ela é certificada pelo Conselho Nacional de Assistência Social como uma entidade filantrópica. e a partir daí viabiliza uma série de projetos e programas que são mantidos e desenvolvidos ao longo dos anos. Justamente aquela comunidade que não teve a possibilidade de ter o acesso a um ensino superior, que não teve o acesso a um atendimento mínimo na área da saúde, não teve uma acolhida. É uma instituição que tem o peso da sua tradição. Por mais que a gente encontre tecnologias e a gente encontre recursos didáticos mais sofisticados hoje, e essa construção é humana. A gente nunca pode esquecer do legado de Santo Antônio Maria Claré. Vocês, meus filhos, anunciem o evangelho por todos os meios possíveis. De uns anos para cá, digamos de 50 anos para cá, os claretianos do Brasil entenderam que a educação é um campo de missão. Trabalhamos com a formação do caráter, dos valores, do ser humano. E tudo isso à luz do evangelho, à luz da palavra de Jesus Cristo. E por isso a nossa antropologia, o fundamento da nossa formação, da nossa educação, num método, num é o livro, numa técnica, nos procedimentos, é a pessoa. Fruto exatamente de um projeto educativo, de um carisma que foi elaborado adaptando ao caso nosso em particular. Trazemos do passado a experiência, vivemos um momento presente com aquilo que somos e temos, e temos coragem de olhar para a frente. Celebre conosco o ano de ouro do Claretiano Centro Universitário de Batatais. .